A hipersensibilidade tipo 2, minha gente, ela é o mecanismo responsável pelas lesões tessiduais nas reações citotóxicas. O que quer dizer isso? Você vai ter um anticorpo que vai se ligar ao antígeno na superfície de uma célula. Quando o anticorpo se liga a uma superfície de uma célula, ele, através da sua porção FC, ele pode estimular a resposta imune, ele pode facilitar a ativação do sistema complemento pela via clássica, ele pode auxiliar a fagocitose através de receptores FC que os nossos fagócitos possuem, e quando isso ocorre, pode gerar dano tessidual. Então você tem aqui uma célula-alvo, um antígeno, e depois que o anticorpo foi produzido contra esse antígeno, eu posso facilitar a fagocitose ou posso ativar o sistema complemento que vai gerar a morte dessa célula. Isso pode estar tanto a nível celular quanto pode estar também em uma superfície. Em um tecido formado por várias células em justa-porta, você pode gerar injúria tessidual também, ou por induzir fagocitose ou por induzir a ativação do complemento pela via clássica. Existe uma situação chamada citotoxicidade celular dependente de anticorpo, onde você tem um anticorpo, e aí a célula imune que se liga à porção FC do anticorpo, libera fatores citotóxicos e gera a eliminação da célula alta. Então, existem três tipos, a haloimunológica, a autoimunológica e a medicamentosa. A haloimunológica são as reações transfusionais. As transfusões sanguíneas, se elas não forem compatíveis no sistema ABO, ocorrem uma hipersensibilidade do tipo 2. Por quê? Porque o indivíduo que recebe, se ele tiver anticorpos específicos para os eritrócitos no sistema ABO, esses anticorpos vão reconhecer esses eritrócitos e esses eritrócitos vão ser eliminados pela ativação do complemento ou através de fagocitose. E também ocorre no caso da incompatibilidade RH. Então, a mãe RH negativo de um filho positivo, a partir do primeiro filho, caso não sejam feitas medidas de prevenção, ela pode sensibilizar a mãe. E essa mãe, ao produzir anticorpos, esse segundo filho pode ser prejudicado porque os anticorpos podem atravessar a barreira e acabar por eliminar os eritrócitos do feto. Então, existe um teste para isso, para analisar se a mãe foi sensibilizada ou não. Assim como tem uma vacina preventiva, onde a gente utiliza um anticorpo anti-D para evitar que essa mãe seja sensibilizada. Então, isso também é um exemplo de hipersensibilidade do tipo 2. Algumas pessoas, ao tomar um determinado medicamento, têm uma redução do número da contagem de algumas células, por exemplo, algumas ficam com anemia após tomar penicilina. Ou seja, a penicilina se liga a proteínas do eritrócito, mudam a conformação e nós começamos a reagir contra os nossos próprios eritrócitos. Então, é um tipo 2 de hipersensibilidade. Aqui, figura do meio é o que nós falamos a respeito da doença hemolítica perinatal, que é a incompatibilidade RH, e aqui, quando você tem anticorpos, no caso das doenças autoimunes, contra a membrana basal do néfron, da membrana pulmonar, enfim, causando aqui reações de mecanismo tipo 2, mas que levam a doenças autoimunes. A hipersensibilidade tipo 3, como eu já antecipei para vocês, ela é relacionada com os imunocomplexos. E os imunocomplexos, como vocês estão vendo aqui na figura, são complexos formados por antígeno e anticorpo, e o potencial patogênico deles depende do seu tamanho. Então, como é que a gente tira, ou seja, se a gente tem uma doença infecciosa, né, aí você tem, não mais bactérias, mas proteínas, antígenos dessa bactéria. Então, ocorre a formação de imunocomplexos, e esses imunocomplexos são removidos da circulação. Por quê? Porque os imunocomplexos podem ativar o complemento pela via clássica, eles ficam cobertos de C3b, e os nossos eritrócitos têm um receptor chamado receptor de complemento 1 que se liga a esse C3b. Então, ele acaba carreando esse imunocomplexo. Quando passa lá pelo baço, ocorre a hemopaterese e também ocorre a pagostose pelos macrófagos lá do baço, e esses moléculos acabam sendo removidos. Mas existem algumas situações em que é mais difícil remover. Ou seja, quanto menor o tamanho dos imunocomplexos, pior é para removê-los do sangue. Quanto maior a valência, quanto menor a valência dos anticorpos, ou seja, quanto menos locais para se ligar dos antígenos, quanto menos locais para se ligar no antígeno ou os anticorpos, você não forma grandes imunocomplexos, e isso é pior. Quando alguns indivíduos têm geneticamente alguma imunodeficiência, ou alguma anomalia na composição dos carboidratos, tudo isso também pode facilitar a acumulação de imunocomplexos. Por exemplo, se o indivíduo não tem componentes do complemento, ou é uma imunodeficiência, por exemplo, ele não vai fixar o complemento no imunocomplexo, ele acaba sem ser removido da circulação. E alguns fatores anatômicos e hemodinâmicos, como o glomérulo e a sinóvia, eles têm vasos muito pequenininhos, e aí os imunocomplexos, caso não sejam bem removidos, eles acabam se acumulando nessas regiões. Então, a doença que causa nas hipersensibilidades tipo 3, ela pode ser causada pela formação rápida e localizada de imunocomplexos. Por exemplo, quando sinalam uma grande quantidade de antígenos, ou quando o antígeno se torna persistente. Os imunocomplexos solúveis se depositam na parede das arteríolas e dos glomerulos. Então, essa acumulação é que vai gerar o processo inflamatório. Então, a ideia disso partiu de um pesquisador chamado Maurício Artos, ele tinha um coelho que estava hiperimune a um antígeno, e ele introduziu o antígeno e verificou que naquela região, depois de 3 a 8 horas, vejam, não é tão imediato como a hipersensibilidade tipo 1, você tinha um intenso infiltrado de neutrófilos formando rapidamente imunocomplexos. Existem algumas doenças ocupacionais, como doença do criador de pombos, doença do trabalhador de malte. Então, essas pessoas são hiperimunes, acabam inalando esse antígeno, se formam uma grande quantidade de imunocomplexos no pulmão, e isso gera o processo inflamatório. Mas existem algumas patologias autoimunes, assim como na hipersensibilidade tipo 2, que também ocorrem pelo mecanismo da hipersensibilidade tipo 3, como o lúpus eritematoso sistêmico, que forma essa asinha aqui de borboleta característica. Então, essa vermelhidão aqui nada mais é do que acúmulo de imunocomplexos gerando o processo inflamatório. E no caso da artrite reumatóide, os imunocomplexos acabam se depositando sobre essas articulações, os vasos das articulações. Se não for removido, inflama e acaba por desgastar essas articulações por conta do processo inflamatório que se estabelece. A dengue, por exemplo, o caso da dengue grave, assim como a ranceníase, eles também têm características de resposta de hipersensibilidade tipo 3. Então, se a gente testar aqui o nosso inglês, no caso da febre hemorrágica do dengue, ocorre a formação de imunocomplexos, a ativação do complemento, tudo o que a gente viu aqui, aumento da liberação de histamina e de muitas citocinas na circulação, levando ao choque a patologia vascular, a trombopatia e a correlação intravascular disseminada. Então, é por isso que é importante a gente estudar imunologia, tentando relacionar a coisas que nós vamos ver no dia a dia. Vocês vão ver muito dengue quando forem trabalhar nas unidades de saúde, assim como vão ver muita ranceníase. E, no caso da ranceníase, tem a formação de imunocomplexos depois que o indivíduo começa a se tratar com a poliquimioterapia. Ele acaba liberando, como falei, antígenos do bacilo, e esses antígenos formam imunocomplexos com os anticorpos. O indivíduo acaba tendo essas reações inflamatórias, às vezes deixa de tomar a medicação, e é preciso que a equipe esteja bem treinada para que esse paciente não abandone o tratamento e que saiba reconhecer essa hipersensibilidade do tipo 3, no caso dos pacientes com ranceníase. A doença que é padrão, e que todos vocês já ouviram falar, é a doença do soro, que leva febre, urticária, perca de proteína, dor nas articulações, e que os sintomas regridem naturalmente. Então, antigamente, se fazia muita soroterapia utilizando anticorpos de cavalo. O anticorpos de cavalo acabava por ser reconhecido pelos nossos anticorpos, e aí você tinha, logo depois da inopulação desse antígeno, no caso, a formação de imunocomplexos, e aqui, exatamente no pico da formação de imunocomplexos, você tinha as condições de lesão renal, vascular ou nas articulações. Depois, quando esses imunocomplexos eram removidos, o paciente ficava, se recuperava. Existe uma outra condição também muito comum na unidade de saúde, que é a glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa. Existe um tipo de infecção por estreptococcus, que, depois de tratada, pode vir a levar, por conta do acúmulo de imunocomplexos, no glomero, você pode ter uma perca de função temporária renal, e o indivíduo, normalmente criança, acaba por ter uma condição de uma insuficiência renal aguda por conta disso. Também é preciso reconhecer de que forma esse mecanismo ocorre para que vocês possam também diagnosticar e saber tratar, no caso, essas condições. Aqui é muito importante lembrar que a anamnese, vocês vão ver isso no S4, é muito importante, porque a partir de uma boa anamnese, você acaba por identificar essa condição. Os mecanismos, você tem o imunocomplexo, se você tem o imunocomplexo formado, você tem a ativação do complemento, a ativação do complemento libera C3A e C5A, que, ao encontrar basófilo dentro do vaso, faz com que esse basófilo libere aminas vasoativas. As aminas vasoativas fazem o que elas reconhecem, receptores específicos nas células endoteliais, e há o acúmulo de eritrófilos, formando trombos, mais acúmulo de imunocomplexos nesses vasos. A porção FC desses imunocomplexos podem ainda estimular neutrófilos que acabam liberando enzimas, causando a vasculite. São os mecanismos da hipersensibilidade tipo 3. A hipersensibilidade tipo 4, que é a última que nós vamos ver, é a única que é celular, de ponta a ponta, ela não tem envolvimento de anticorpo, ela demanda tempo para que os efeitos estarem presentes, e ela tem três formas. Uma hipersensibilidade chamada granulomatosa, uma chamada tipo tuberculina, que é utilizada no teste chamado PPD, e a hipersensibilidade de contato, que a gente nunca deve confundir com a dermatite de contato. Dermatite de contato é um tipo de hipersensibilidade do tipo 1. Então, o que ocorre é, ao entrar em contato com o antígeno, células dendríticas fagocitam esse antígeno, apresentam para o T-reo-per-1, como ocorre com qualquer tipo de antígeno. Essas pessoas vão ter T-reo-per-1 sensibilizadas, que penetram na circulação, e permanecem como células de memória. Numa próxima exposição de antígeno, essas células serão ativadas de forma mais rápida. E aí, ocorre, ao reconhecer esse antígeno, uma ativação, através do interferon-gama, do macrófago, que aumenta a sua capacidade de matar microrganismos, aumenta a expressão de MHC classe 2, para estimular novos linfócitos, e secreta TGF-beta, que estimula a proliferação de fibroblastos e aumenta a síntese de colágeno. Por isso que, no teste de PPD, a gente vai buscar não a hiperemia, mas sim a enduração. Então, a reação granulomatosa ocorre quando o antígeno se torna persistente. Nós temos macrófagos cronicamente ativados, e isso ocorre lá, no caso da ranceníase, na tuberculose, formando essa rede de proteção, essa rede formada aqui por fibroblastos, fósforos, mas com muito predomínio de macrófagos ativados de células gigantes. Isso faz a contenção desse antígeno, é uma reação de hipersensibilidade do tipo 4 granulomatosa. O teste tuberculínico, o PPD, você faz uma injeção intradérmica de um antígeno, e você espera a ativação dos macrófagos. E aí, os macrófagos vão se ativar muito mais rapidamente, com muito mais efetividade, se o indivíduo já tiver em fósitos T helper específicos para aquele antígeno. E aí, você lê, depois de 48 horas, a enduração formada, e a partir dessa medida, você tem algumas possibilidades possibilidades de observação, de evolução de doença. Não diagnóstico, mas evolução. Dá para identificar se o indivíduo está vacinado, se o indivíduo está realmente com tuberculose, se o indivíduo tem alguma imunossupressão. E o último, o último caso de hipersensibilidade tipo 4, é a hipersensibilidade de contato. Você entra em contato com alguma substância e depois de dias você vê essa reação. É diferente da dermatite atópica e da hipersensibilidade tipo 1. Então, você tem aqui, no caso, pode ser uma molécula natural que, ao se associar a proteínas da pele, altera esses antígenos. Tem a fase inicial de sensibilidade, onde ocorre a produção de células T específicas e depois de uma outra exposição, muitas células T ativas podem levar a o que nós chamamos de hipersensibilidade de contato. Então, você tem a fase inicial, onde você tem a produção de células T-R1 e a fase efetora com a ativação dos macrófagos e a liberação de várias citocinas pró-inflamatórias. Então, pessoal, tem um capítulo no Abas relacionado aos mecanismos de hipersensibilidade e tem um capítulo específico sobre as alergias. Então, a partir dessa aula, vocês podem, junto com o guia dessa aula que foi entregue para vocês, pensar dentro do Abas as coisas mais importantes que vocês devem saber e eu antecipo já inicialmente que uma das coisas mais importantes de se entender dessa aula é reconhecer a diferença entre os mecanismos e citar algumas condições patológicas relacionadas às hipersensibilidades. Ok? Bom estudo para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.